Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Bora reagir a mais um vídeo aqui do Revisto Oeste. O Barbudinho diz que vai melhorar as coisas. O Tachar diz que vai fazer as coisas melhorarem. Mas aí a pergunta é, mas como vocês vão fazer isso? Não, a gente vai fazer o melhor. Olha, eu vou cavar um buraco aqui. Mas como você vai fazer isso? Ah, eu vou cavar. Aí você pergunta para uma pessoa profissional. Eu vou cavar um buraco aqui, eu vou precisar de uma picareta, uma pá. Vai chegar um determinado ponto que eu vou precisar de um balde para tirar a água, que vai começar a minar e etc. Mas quando se trata dos caras da Petelândia, eles falam que vão dar a solução, mas não mostram as ferramentas adequadas para solucionar o problema. Amassa o dedão no like. Se ainda não for inscrito, dá essa força para a gente. Se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. E Lula autorizou o corte de R$ 25,9 bilhões nas despesas obrigatórias do orçamento de 2025. O anúncio foi feito na quarta-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo o chefe da pasta, a economia virá de um pente fino nos benefícios sociais. Nós já identificamos e o presidente autorizou levar à frente 25,9 bilhões de reais de despesas obrigatórias que vão ser cortadas depois de que os ministérios afetados sejam comunicados do limite que vai ser dado para a elaboração do orçamento de 2025. Isso foi feito com as equipes dos ministérios. Isso não é um número arbitrário. É um número que foi levantado linha a linha do orçamento daquilo que não se coaduna com o espírito dos programas sociais que foram criados para o ano que vem. Mas, esse é o pente fino dos benefícios. Então, esse número já está consolidado pelos próprios ministérios. Haddad adiantou que a redução de gastos pode ser antecipada em forma de bloqueio ou contingenciamento ainda em 2024. De acordo com o ministro da Fazenda, o montante a ser bloqueado deve ser definido em 22 de julho, depois da divulgação do relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas. O relatório de julho pode significar algum contingenciamento e algum bloqueio que serão suficientes para que o arcabouço seja cumprido. Então, isso está definido. Nós vamos ter a ordem de grandeza disso nos próximos dias. E aí, Adalberto Piotr, ainda bem que você está conosco para tentar traduzir, porque falou, falou e pouco informou em relação a onde vão sair esses 25,9 bilhões de reais, segundo o ministro Fernando Haddad. Isso não é um número arbitrário, foi convencionado com os ministérios, mas ele teve aí muita dificuldade para explicar. E parte, ele disse que vai vir dos benefícios sociais, que ele disse ali, está um desvirtuamento no uso do recurso. O governo descobriu isso só agora? Nós estamos com 18 meses do governo, um ano e meio, e esse dinheiro que é do contribuinte, se há irregularidade, óbvio que precisa ser sanada, e não pode ser pago alguém que não precisa de um benefício social. Mas o governo ficou inerte em relação a isso a todo momento, e com o presidente da república dizendo todas as bobagens que disse nesses últimos tempos. Agora, ontem já houve uma reação, o dólar abaixou, hoje fechou, se não me engano, em 5,40 e alguma coisa, 48, esse foi o valor. Vamos só lembrar da frase do Lula, dizendo que não era o que ele dizia que fazia subir o mercado, foi só ele parar de falar, ou seja, calar-se diante de todas as bobagens que dizia, e anunciar que o governo gasta demais e precisa gastar menos, aí o dólar começou a baixar. O presidente achava que a culpa não era dele. Agora ele vai dizer que não, agora nós tomamos medidas e por isso que o dólar abaixou. Bom, tudo é consequência do governo. Um governo muito ruim, perdulário, gastador, sem nenhuma noção clara do que realmente pretende fazer. O Haddad diz aí, o ministro da Fazenda, dizendo que vamos seguir o arcabouço. Este arcabouço já foi furado pelo próprio governo. O governo está correndo atrás do próprio rabo, porque ele criou o não-seguimento do arcabouço. Quando mexeu nas metas, por exemplo, de gastos menores, ou superávit, ou déficit menor. Esse é o fato, é ponto. Ponto pacífico, todo mundo entende. O movimento que se teve recentemente foi justamente de um governo que não estava cumprindo o próprio arcabouço fiscal, que você sabe substituiu a lei do teto, ou seja, a lei do teto de gastos. Nesta sequência toda que nós vimos, o governo continuou com um discurso ruim, eu falo justamente do dono do governo, o presidente da república, porque nenhum ministro faz absolutamente nada, não tem nenhuma autoridade moral, intelectual, sobre o presidente da república, que continua falando, até terça-feira você tinha uma explosão no valor do dólar. Aconteceu na quarta, ele ficou quieto ontem, ficou quieto hoje, veio esse anúncio desse corte, que, de novo, o ministro não disse claramente de onde vai vir. E outra, tem uma adagem popular que diz, lobo velho perde o pelo, mas não perde o vício. É preciso realmente ver o que vai acontecer, porque, em outros momentos, o presidente Lula chegou a dizer que também não, vamos seguir o arcabouço, temos preocupação com responsabilidade fiscal, e depois voltou a reclamar do Banco Central e dizer que, ah, isso não é gasto, isso é investimento. Na hora da conta, tudo é dinheiro que sai, o dinheiro que entra. Isso é uma coisa básica em contabilidade, que o presidente ignora por conveniência. Enfim, é um gesto, é só, o mercado financeiro, o mercado financeiro não é assim, aquele sujeito lá, que usa, fuma charuto e está de fraco, bobagem, tá? São pequenos investidores também, o conjunto de pequenos investidores, todos os investidores. Estava tão carente de alguma sinalização, por mais fraca que fosse, mas que fosse positiva, num sentido certo, que está comemorando isso, mas é só um momento. Augusto, vamos aguardar aí, porque segundo o Fernando Haddad, ele vai definir aí esse corte até o dia, próximo dia 22 de julho. O que me tranquiliza são os acenos, os movimentos verticais na cabeça da Simone Tebet e do Alexandre Padilha. Duas autoridades do assunto, ele vai falando, o Haddad, que não entende nada, e agora vem ele assim. Então, tudo bem. Gente, isso aí, essa quantia, ou é igual, ou ligeiramente superior, ao que o ministro Dias Toffoli, que é um servidor do governo Lula, designado para missões do Supremo, devolveu aos ladrões do Petrolão, parceiros, parceiros não, subordinados ao chefe da quadrilha, que é o Lula, que não devolve esse dinheiro aí para os benefícios sociais, em vez de cortar. Agora é o seguinte, para desenhar, o Lula primeiro gasta, e aí depois faz uma exigência de realmente um estadista. Olha aqui o Haddad, que ele descobriu que não é ministro da Defesa, da Fazenda. Haddad, agora você precisa arrumar dinheiro para isso. É a mesma coisa que um chefe de família gastar e depois reunir ali a mulher, os filhos, olha aqui, eu gastei, agora vocês, dá um jeito aí, procurem os tios, avós, primos, e arrumem esse dinheiro. Agora, dinheiro tem, tanto que eles estão perdoando, o Lula perdoa dívidas de ditaduras africanas, ele devolve dinheiro para ladrão amigo, dinheiro tem. Não, eles querem o dinheiro dos pagadores de impostos. Ó, Augusto, a gente está exibindo novamente ali o vídeo da declaração do Fernando Haddad. Olha só que coisa tranquilizadora, o Padilha. Alexandre Padilha e Simone Tebbet. Padilha e Simone Tebbet. Simone Tebbet está com aquele olhar assim, de quem é segura, sabe que lida com o assunto que domina, né? É a primeira da classe. Ó, Padilha. Falando assim. Certo. Torcendo para não fazerem nenhuma pergunta ali, né? Exatamente. Por favor, não perguntem nada. O Augusto falou das empresas da Lava Jato, o governo cedeu tempos atrás em aumentar em 50% um desconto para a empresa que assumiu corrupção. Era um acordo de leniência. Era um acordo, entendeu? Vocês topam pagar só a metade e aí tem empresa que fica brava. Exatamente. Gente nenhum. acho que é 4 bi que ele abriu mão só nesse caso. Não foi isso que nós combinamos. O Haddad não tem a menor ideia do que ele está fazendo ali. A menor ideia. E você olha para o Alexandre Padilha e para Simone Tebbets é mais ou menos a cena. Repare. Imagine duas pessoas que entram sem o tradutor simultâneo e a palestra é em japonês, é... Sânscrito. Em sânscrito, hebraico e eles estão sem o tradutor. Então eles não têm a menor ideia do que está acontecendo ali. Eu vou repetir o negócio que faz tempo que eu não digo, mas é verdade. Toda vez que eu conto acho que é mentira. É verdade. Tinha um advogado em Itacoaritina que provocava uma perplexidade geral mas também reações de admiração pelo mistério que ele estava dizendo que no meio do júri qual fosse o crime cometido pelo cliente dele ele soltava a seguinte frase nem tudo é nada nem nada é tudo em matéria de principalmente. E os caras lembram alguns ficavam perplexos alguns aplaudiam. Era uma coisa bonita do júri eu ouvi. O que o Haddad disse não é diferente disso não. Não é. Dá um violão pra ele. É isso aí. Bom, 19 horas 15 minutos e hoje em São Paulo Lula voltou a reclamar da ausência do governador Tarcísio de Freitas em eventos promovidos pelo governo federal. Segundo o mandatário Tarcísio não aceita nenhum convite da presidência. Eu não tenho que perguntar se o governador gosta ou não gosta de mim. Eu não quero casar com o governador. Eu quero governar esse país e é por isso que eu venho. É uma pena porque o governador poderia vir com a gente mas ele não vem em nenhum lugar que eu convido. Durante o discurso Lula aproveitou a crítica a Tarcísio pra atacar a gestão de Jair Bolsonaro. Ele tá convidado pra vir mas ele não vem. Ele não vem porque ele diz o dinheiro é do BNDES não é do Lula. Eu tô bem emprestado eu vou pagar. O que que ele tem que saber? É que o BNDES empresta dinheiro pra governador no meu governo porque no governo deles não emprestava um centavo. E aí Ana pelo menos dessa vez parece que deu uma trégua aí a Roberto Campos Neto presidente do Banco Central Ana e mirou no governador Tarcísio de Freitas e também Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro alugou um triplex na cabeça do Lula e lá ele está até hoje porque ele não consegue fazer nenhum discurso sem citar o nome do presidente Jair Bolsonaro ou administração do presidente Bolsonaro alguma coisa relacionada àqueles quatro anos. Então de novo Jair Bolsonaro de novo. Agora é curioso Paulo que ele reclama da ausência de Tarcísio em agendas do Lula mas ontem nós comentamos aqui a notícia das viagens do Lula canceladas para os redutos bolsonaristas podemos dizer assim os lugares as cidades e estados no Brasil onde o Bolsonaro teve uma uma votação muito significativa na eleição de 2022. É curioso reclama da ausência de Tarcísio mas ele o Tarcísio é governador de São Paulo Lula é presidente do Brasil ele tem que estar em todos os estados se aquele estado votou nele ou no presidente Jair Bolsonaro ele tem que governar para todos mais um palanque hipócrita mais um discurso hipócrita e que mostra mais uma vez é só a gente pegar todos os discursos bom pessoal é isso aí né é hipócrita né mais hipócrita que o Barbodinho é difícil a gente ver né eu nunca vi hipócrita mentiroso cabra sapendo né esse Barbodinho é terrível como que o cara consegue sempre atacando sempre atacando quem deixou um superávit de mais de 50 bi que o cara já conseguiu estourar em um ano e meio ele ó você vai entender para entender o negócio não é que ele gastou que está em déficit de um tri é um tri mais de 50 bi que tinha ficado de superávit né pegou essa parada toda gastou com obra social com picanha com casa com escola com com educação com saneamento com o que não 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 a gente vem vendo aí eu não sei quantos bi para a emenda não sei quantos bi para a emenda não sei quantos bi para a emenda tudo em emenda para quê? para tentar passar alguma coisa para tentar fazer rir né quem quer rir já ouviram aquele ditado de quem quer rir tem que fazer rir esse negócio aí tinha que ser tirado essa situação aí tinha que ser focada isso foi uma mas na verdade é os caras lá que aprovam essas leis né eles não vão aprovar coisa que não vai beneficiar eles esse é o problema não é o povo que vai lá e vota é eles os representantes que não representam eles fingem que representam o povo finge que acredita o cara aprova uma parada e é praticamente uma compra de votos emenda é praticamente é praticamente é quase uma compra é uma compra quase legalizada né o cara pode ir lá libera a emenda perto do prazo de votação e vai saber o que rola ali nos bastidores qual é a conversa que rola ali ó isso aqui tem você vai votar por favor vou liberar para você não vai não vou liberar assim que funciona ali dentro infelizmente é o que muitos deputados já falaram né e a gente vê também sempre sempre próximo de votar alguma coisa dos caras eles vão lá e injetam emenda e na onde que tá indo essas emendas porque era pra chegar no povo eu não tô vendo aqui no meu estado no meu estado às vezes a gente vê aquele tirão de vista não sei o que do olho não sei o que tem a noção de quantas milhas os caras gastam com aquilo ali não gasta essas milhas né finge que gasta a gente sabe como funciona ó quanto que é isso aí tem papéis tem papéis esse serviço aqui faz o seguinte eu vou lavar esses papéis e se você não fizer comigo você não vai ganhar papéis é sem papéis eu vou te dar 10 mil papéis você assina depois você vai me devolvendo esses papéis aí pouquinho em pouquinho você vai me devolvendo tudo certo tudo certo você me devolve ele de alguma maneira você passa pra mim beleza beleza eu falo que eu conheço uma pessoa que trabalha com esses caras e fala que eles fazem muito 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 é complicado é triste mas é o Brasil que nós temos né que nós temos que nós temos